É de todos nós, é de todos nós. Muito bom dia, começa agora o programa Bom Jardim é de todos nós. A produção é da assessoria de imprensa da Prefeitura do Bom Jardim. O programa tem a apresentação de Roberto Ferreira e Marqueline Miranda e trabalhos técnicos de Emanuel Silva. Confira os destaques da edição desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Alunos da Rede Municipal de Ensino recebem kits merenda. Mães, pais e professores falam com satisfação da qualidade e da quantidade dos alimentos. Prefeitura investe na cultura do caju anão para gerar renda na zona rural. Os agricultores terão assistência técnica, financiamento subsidiado e a produção já tem comprador certo. Prefeitura do Bom Jardim faz entrega de 5.600 kits merenda aos alunos da Rede Municipal de Ensino. Foram investidos 600 mil reais. Desse valor, apenas 193 mil reais são repassos do Governo Federal, que envia cerca de 47 mil reais por mês para a merenda de Bom Jardim, ou 36 centavos por aluno. Gestão do prefeito, o professor Janjão investe o dobro do valor repassado pelo Governo Federal em recursos próprios para comprar merenda. O prefeito é professor de matemática. Recebeu apenas 193 mil reais do MEC, porém economizou e investiu muito mais. 407 mil reais de dinheiro do município para comprar merenda para as famílias. A distribuição aconteceu em todas as escolas. Os professores destacaram o compromisso da gestão em garantir alimentos de qualidade e em quantidade para os estudantes. A professora Leda Soares fez a importância de uma boa alimentação para a aprendizagem. Ela é clara e objetiva. Aluno bem alimentado aprende mais. É de suma importância a questão da alimentação para o ser humano, principalmente para as crianças que estão nessa fase de crescimento. Quando o aluno está bem alimentado, ele com certeza vai conseguir estudar melhor. Então, essa entrega dos kits de fato é muito importante, por justamente ajudar os alunos a ter esse bom desenvolvimento nos estudos. Jéssica Maiara ensina matemática e diz que além dos alimentos essenciais, os kits trazem itens que estão com preços elevados. A professora fala que é possível ver a alegria no rosto das pessoas que recebem os kits. As mães saem muito felizes porque a feira é muito boa. Tanto a feira do grosso, como elas costumam dizer, mas também as frutas, as verduras, a carne principalmente, que a gente sabe que está um valor absurdo. Então, para elas é muito bom. Elas saem muito felizes e é muito gratificante para a gente também ver essa felicidade estampada no rosto deles. Professora Amanda Vasconcelos fala que a repercussão da entrega é muito positiva. Ela ensina em Lagoa Comprida e frisa que é possível ver a felicidade nos olhos dos pais. A repercussão é maravilhosa. São comentários bons. O kit vem repleto de coisas boas. A gente vê que não falta nada, que vem de tudo. A gente pode dizer que é um mega kit. Então, o comentário que a gente vê é sempre positivo. Então, a gente agradece e acredito que a gente vê a felicidade nos olhos dos pais que vêm buscar. Isso é de grande valia para a educação bom jardinense. Os kits merenda são um reforço para a alimentação dos alunos e um apoio importante para as famílias nesse período da pandemia. Cada aluno tem direito a um kit. As famílias recebem de acordo com o número de filhos matriculados. Dona Elisabeth é mãe de três filhos e recebeu três kits merenda. O depoimento dela é muito forte. Ela cita fome, uma situação que entristece muito, mas Dona Elisabeth fala da felicidade ao receber o kit. A importância desse kit é que vai matar a fome de muita gente, né? E eu mesma, moro aqui em Taboatá, nunca recebi um kit maravilhoso igual esse que o Janjão está nos dando. Então, eu estou muito feliz por hoje estar aqui representando meus três filhos que estudam aqui nessa escola e recebendo uma coisa maravilhosa dessa. Muito obrigada, Janjão. O reconhecimento das pessoas carimbocelo da credibilidade e do forte compromisso da gestão do professor Janjão com a educação de qualidade e respeito ao dinheiro público e a um cidadão de bom jardim. Pais de alunos, seu marco eletricista, diz que o kit é uma feira e fala da responsabilidade dessa gestão. Já Dona Maria resume bem o sentimento das pessoas. E estamos muito felizes aqui, a comunidade, com esse kit, né? Que na verdade é uma feira, né? Um kit, um kit com responsabilidade, com a gestão do prefeito aí, João Neto. E a comunidade está muito feliz. Tem uma filha aqui que estuda aqui nessa escola há alguns anos e estamos muito felizes aí. E a qualidade, o que chama a atenção é a qualidade desse kit, né? Gostei, gostei muito. Bom, kit bom, com tudo, as merendas boas, os kits maravilhosos. Olha pra aqui, olha, tudo bom, tudo maravilhoso. Bom mesmo. Isso é ótimo. De qualidade, hein? Produto bom, de qualidade, as merendas muito boas, boas mesmo. Isso é uma grande alegria para todos nós. 70% do município de Bom Jardim é formado pela zona rural. Por conta disso, a gestão do professor Jijão firma parcerias para fortalecer a produção agrícola e gerar renda para as famílias do campo. O município está trazendo a cultura do Caju Anão, em parceria com a empresa Frupeé, bancos do Nordeste e do Brasil, sindicato, conselho e associações rurais. O Caju Anão é uma CCP 76. É uma variedade melhorada geneticamente pela Embrapa. O representante da empresa Frupeé, Aristóteles Oliveira, fala do potencial de Bom Jardim para atividade. É importante registrar que temos aqui baseado toda a apresentação do potencial para a implantação de pomares de caju aqui no município. É todo feito com base em documentos de estudos realizados pela Embrapa, onde leva em consideração a questão de tipo de solo, relevo, a questão de clima, regime pluviométrico, que é a quantidade de chuva que normalmente cai no município. Então, baseado nesses estudos, é que podemos chegar à conclusão que ela realmente tem o potencial, o município tem o potencial de desenvolver essa atividade e que não é uma coisa que foi simplesmente apresentada, mas que está bem fundamentada de acordo com todos os documentos e estudos que a Embrapa disponibilizou para toda a região. Ligado ao associativismo, o agrônomo Josemiel Gomes frisa que a cajucultura chega de forma consistente. Ele frisa que os agricultores terão asseguradas todas as etapas da produção, desde a preparação da terra e fornecimento da muda, até a venda da produção garantida. E esse programa também da implantação do caju vem de forma consistente, porque vai trabalhar a fornecimento das mudas, preparo do solo, o fornecimento da assistência técnica, seja para a prefeitura ou pela empresa FUPÉ, que vai fornecer essas mudas de qualidade, mudas certificadas da Embrapa, e até o final, o que é o mais importante que o agricultor se preocupa, que é a questão da comercialização. A quem eu vou vender esse produto? E a empresa FUPÉ faz toda essa parceria e fornece ao agricultor uma garantia da venda daquele produto nos preços de mercado que vai ter no momento que estiver sendo comercializada essa produção. Os bancos Nordeste do Brasil são parceiros do programa Caju Cultura. O diretor de Agricultura e presidente do Conselho Municipal Rural, André Anderson, fala que é bom para os produtores os bancos concorrerem entre si. Temos hoje o Banco do Nordeste, que é uma parceria que o Banco do Brasil também, os dois, vão concorrer entre si, que isso é uma coisa muito boa, na questão de crédito, de facilitar o crédito para os agricultores. Tem até a parte da prefeitura, como você está vendo, o incentivo do prefeito, a parte da assistência técnica, a articulação que está sendo feita no município. Os dois bancos vão ajudar muito na questão do crédito. E é um crédito subsidiado. É um crédito que você tem toda uma condição de recebê-lo e implantar o seu investimento, o seu plantel de mudas, de árvores frutíferas e ter um bom futuro. Interessado no assunto, o produtor Aderaldo Mariano e presidente da Associação dos Agricultores, está animado com o Caju Anão. Ele só conhecia o Caju Anão por foto e já decidiu participar da iniciativa. O senhor já conhecia o Caju Anão, o senhor Aderaldo? E foto, mas na realidade, conheci a fundo hoje. Eu, como agricultor, me interesso nesse projeto sim. Secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente reforça o compromisso da gestão do professor Janjão para fortalecer a agricultura. Tiago Barbosa frisa que o Caju vai trazer uma boa renda para os produtores. Nosso prefeito traz as novidades e faz acontecer em nosso município. O Caju pode trazer uma renda muito boa para todas as famílias que implantarem o projeto. Além disso, iremos sortear cinco projetos desses, custeados totalmente pela prefeitura. Iremos fazer o sorteio através do cadastro do agricultor. E isso é um exemplo de comprometimento de um prefeito que quer fazer a agricultura voltar para o nosso município. O programa Bom Jardim é de todos nós está ficando por aqui. Uma ótima semana para você e sua família com saúde e paz para todos.